Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Notícias Incríveis. Hoje você vai saber tudo sobre a perda da Xuxa que a deixou totalmente desolada. Notícias Incríveis é o canal que apresenta diversos tipos de notícias para você se entreter e ficar bem informado. Aproveite os conteúdos e inscreva-se agora no canal para nunca perder uma nova notícia. Em 2020 a apresentadora Xuxa estava preparando o lançamento do livro, Maia, Bebê Arco-Íris, lançado pela Rainha dos Baixinhos, que aborda a temática litia mais para crianças. Antes mesmo do livro ser lançado, surgiram várias críticas, entre elas a da deputada federal Carla Zambelli. Na ocasião, Zambelli fez duras críticas sobre o lançamento do livro nas redes sociais, onde afirmou, o alvo dessa teia de destruição de valores humanos não é mais você. Essa mira está apontada para a mente das nossas crianças. Sexualizar e instigar inocentes ao sexo pavimenta a pedofilia e a depravação. Não tenhais medo. Lute por elas conosco. Xuxa ficou indignada e resolveu processar Zambelli. No processo, Xuxa alegou que a publicação feita por Zambelli nas redes sociais feriu sua honra de forma grave, e que a manifestação é caluniosa e lhe causa danos à imagem, inclusive com prejuízo aos seus negócios. A apresentadora ainda esclareceu que o livro tem como objetivo demonstrar que o amor nas relações pessoais independe da orientação sexual das pessoas, buscando a não discriminação pelo fato de ter a protagonista duas mães homossexuais. Já Carla Zambelli alegou que tem grande preocupação a respeito do conteúdo da obra destinada ao público infanto-juvenil, e defende a manutenção dos valores que considera adequados ao desenvolvimento social e intelectual do povo brasileiro. Além disso, ainda afirmou que por Xuxa, a autora, ser uma pessoa pública amplamente conhecida, o livro tem ainda mais alcance e por isso, demandou sua atuação específica como parlamentar. No acórdão publicado nesta quinta-feira, 2-6, o Tribunal de Justiça de São Paulo, POTST, por meio do relator Luiz Antônio Costa, entendeu que, no caso dos autos, não se verificou o dano consistente em ofensa a direito da personalidade da apelante, Xuxa. Sobre a declaração de Zambelli, Costa entendeu que o comentário publicado não configurou dano ou lesão à honra ou à imagem da autora, Xuxa. Além disso, afirmou que as considerações feitas sobre o livro refletiram a expressão de seu pensamento, no sentido de que o conteúdo do livro a ser lançado pode, em termos gerais, instigar crianças ao sexo. Luiz Antônio Costa esclareceu também, por meio do documento, que o exercício da liberdade de expressão somente gera o dever de indenizar nos casos em que a pessoa excede os limites da razoabilidade. De modo a violar direitos da personalidade de outrem, a deputada Carla Zambelli comemorou a vitória e afirmou que a Justiça, nesse caso, cumpriu a Constituição. Xuxa terá que pagar despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% da causa. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, e deixar nos comentários o que você achou desta decisão judicial.